Na Série C, foram cinco jogos hoje, todos pelo Grupo B. Na partida que você viu aqui na TV Brasil, o Macaé perdeu para o Vila Nova por 1 a 0. O Betim venceu o Mojimirim por 2 a 1. Guarani e Craque empataram em 1 a 1. Barueri, o Barueri ganhou do Madureira 2 a 0. E o Duque de Caxias venceu por 1 a 0 o Caxias.